Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Acesse o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e confira entrevistas na íntegra versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Patrocinador, uma peça difícil no jogo de quem quer fazer sucesso, mostrar o próprio talento, suas obras, sua arte. Alguém que dê apoio financeiro e divulgue a cultura. Hoje, artistas brasileiros têm essa ferramenta à disposição, mas ainda esbarra em muitas etapas até chegar ao sonhado incentivo cultural. Na história da humanidade, esse tipo de apoio tem origem na aristocracia e nos chamados mecenas, que sustentavam as produções artísticas. A arte em si, ela é muito gratificante, ela é uma coisa que ela enaltece as pessoas. Você olha alguma coisa e aquilo te traz uma emoção que você não sabe de onde vem. Arquitetura, desenho, escultura, pintura, música, dança e cinema. Manifestações que usam a arte como linguagem. Mas para popularizar essa arte, foi preciso romper barreiras. A primeira delas foi a do patrocínio. Dependia muito de iniciativas individuais. Cada um tinha que custear o seu próprio fazer cultural. Ou então recorrer a amigos, recorrer às suas relações pessoais. Antigamente, esse patrocínio individual era feito pelos mecenas, que eram pessoas da realeza ou pertencentes à igreja. O chamado mecenato, praticado desde a Roma Antiga, apadrinhou muitos artistas consagrados, como Mozart, o renomado compositor austríaco que viveu no século XVIII. De acordo com os registros, o músico foi patrocinado por muitos mecenas ao longo da carreira. Na Europa, principalmente na Itália, nós tínhamos a figura do mecenato, que seria, nos dias de hoje, a questão do patrocínio. Em que esta elite patrocinava espetáculos de cultura, principalmente no aspecto mais humorístico. E isso era bastante comum naquela época. Eram soberanos, pessoal da nobreza. E, obviamente, o aspecto da igreja era para aspectos de obras culturais, para a reprodução de livros, principalmente para as bibliotecas da própria igreja. No Brasil, os investimentos em arte e cultura eram bastante tímidos. Isso começou a mudar na década de 80, como explica o advogado. Só após a Constituição de 1934, na ditadura Vargas, é que se falou, tratou a primeira vez sobre o assunto. Mas como vivíamos na época da ditadura Vargas, isso na prática não foi implementado. Só após a Constituição de 88, que teve um capítulo específico em relação ao incentivo à cultura, é que o assunto veio a baila novamente. Uma profissão admirável, que mexe com o imaginário e com as emoções, mas que muitas vezes é mais difícil do que parece. O Estel começou a carreira de músico aqui no Distrito Federal em 1966 e conhece bem essas dificuldades, né Estel? Músico, produtor, compositor, cantor. É realmente difícil levar essa carreira? Super difícil. É uma carreira que eu até digo que é de dedicação de uma vida. Porque você vive, você respira, você sonha a música, a sua arte, os momentos que você está só, você está sempre fazendo alguma coisa em relação à sua arte. A música, para você, é uma paixão, né? E era uma paixão que sempre esbarrava nas dificuldades impostas por conta dessa falta de incentivo realmente. Havia secretarias que antigamente eram Secretaria de Educação e Cultura, em todos os estados tinha uma secretaria. Ela se dividia entre a educação e a preservação da cultura que já era a anterior. Ela vinha naquela preservação, aí vendo ali, no patrimônio cultural, de preservar essas coisas. As coisas burbulhantes, efervescentes que estavam surgindo, dificilmente encontravam um respaldo do apoio do governo para qualquer coisa. Criada em 1986, a Lei Federal nº 7.505 vigorou até 1989. Foi a primeira lei brasileira de incentivos fiscais à cultura e que estimulava empresários a dar apoio ao setor. Conhecida como Lei Sarney, a nova legislação criou um mecanismo de financiamento por meio da concessão de incentivos fiscais no imposto de renda. Isso em troca de apoio em projetos culturais, mediante doação, patrocínio ou investimento. Já no governo José Sarney, que valei o seu próprio nome, ele que é um escritor, membro da Academia Brasileira de Letras. E durante três anos, esta Lei Sarney incentivava os empresários a patrocinar eventos culturais mediante redução do imposto de renda. Foi o primeiro passo, até mesmo para as pessoas que atuam no cenário artístico, as produtoras, para que pudessem se organizar e elaborar projetos e, com o aval do Ministério da Cultura, receberem tais incentivos. Foi um primeiro passo importante. E por trás das inovações arquitetônicas também estava o Micenato. O arquiteto José Carlos, por exemplo, lembra que a construção de Brasília só foi viável por conta do financiamento de empresários e institutos de previdência. Eu quero lembrar que, através dessa cooperação de certos órgãos privados, empresas privadas, nós temos em plena Praça dos Três Poderes, hoje em Brasília, um edifício, um monumento, é construído com a colaboração de um banco privado. Agora, você começou a sua carreira como músico em 1966, no finalzinho da década de 60. Em 1986, ou seja, 30 anos depois, surgiu a primeira lei de incentivo à cultura no Brasil, que inclusive foi na época do presidente Sarney, e a lei, inclusive, leva o nome do presidente. Você se envolveu em todo esse movimento em torno da aprovação dessa lei, da criação dessa lei? Ela, de alguma forma, foi. Foi uma... Via a lei Sarney, ela começou a abrir caminhos, de você já ser mais bem recebido por parte do empresariado. Na verdade, é o que acontece, o artista conhecido, ele conseguia muito mais facilmente do que o desconhecido. E isso veio se projetando até os dias de hoje. Ele veio não, vem se projetando. Então, a dificuldade, basicamente, era essa. O artista conhecido, ele conseguia, principalmente por um apoio de produtores ou empresários mais renomados, a levar esse conhecimento adiante. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Na década de 90 surgia a Lei de Incentivo à Cultura no Brasil. A partir daí foi inaugurado um novo sistema de acesso e uma forma das empresas parceiras difundirem e ainda receberem benefícios pelo apoio. Quem controla tudo é o próprio governo, em parceria com a iniciativa privada que faz o repasse das verbas. Produtores, escritores, artistas, manifestações culturais em geral podem participar da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma consequência direta da Constituição brasileira, que não só estabeleceu a cultura como um direito de todos os brasileiros, como também a possibilidade ou a necessidade do Estado criar programas de incentivo para a cultura. A Lei Rouanet recebeu este nome em homenagem ao diplomata e membro da Academia Brasileira de Letras, Sérgio Paulo Rouanet, que era o secretário de Cultura do governo federal quando ela foi criada, em 1991. A legislação pode ser usada por empresas e pessoas físicas que atuam na área cultural e desejam financiar projetos de diversos segmentos, como espetáculos teatrais e musicais, dança, circo e literatura. Esse professor acredita que a lei veio para democratizar o acesso à cultura. Ela criou um dispositivo que permite a todos os pretendentes a produção de uma obra de arte, e aí já se inclui o cinema como uma arte poderosa nesse período, se inclui também a música, se inclui a literatura, então ela cria um mecanismo utilizável por todos, em igualdade de condições. Mas, na verdade, a Lei Rouanet se utiliza ainda de fundos oficiais. Os recursos para financiamento de obras continuam vindo dos cofres públicos, só que de uma maneira previsível, organizada e mais democrática. O secretário de Fomento e Incentivo à Cultura explica que a lei instituiu o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC, que é formado por três instrumentos de incentivo financeiro. Um desses instrumentos é o Fundo Nacional de Cultura, que é um fundo destinado a atender de forma preferencial regiões do país que tenham algum tipo de necessidade adicional, do ponto de vista econômico e social, e ele tem o papel de estabelecer as políticas culturais do Estado brasileiro em relação ao tema da cultura. Então, é nele que nós vamos encontrar as principais ações que visam o trabalho cultural importante de fomento que precisa ser desenvolvido, principalmente nessas regiões que eu citei, que são as regiões com determinadas deficiências do ponto de vista social e econômico. O Fundo Nacional da Cultura destina recursos por meio de empréstimos ou cessão a fundo perdido, que nada mais é do que emprestar um dinheiro sem a necessidade de que ele seja devolvido. Outro mecanismo da Lei Rouanet, o de incentivos fiscais, é o mais conhecido e também o mais polêmico. Ele concede benefícios fiscais a investidores que doam dinheiro ou patrocinam projetos culturais. Mas muitos artistas questionam a eficácia disso. Daniel Vilas Boas e Daniel Lima participam de uma companhia de teatro muito conhecida em Brasília. Nós somos a CIA de Comédia Sete Belos. A gente tem mais de 10 anos aí, né? A gente está completando 11 anos. E é uma companhia que a gente trabalha desde teatro, como a gente faz festivais, a gente faz corporativo, a gente viaja o Brasil. Então, é uma companhia de comédia que é um... eu brinco que nós somos empresários do ramo do entretenimento. É mais bonito para minha mãe. Então, a gente tem essa companhia que a gente vive já há alguns anos, que a gente vive disso, foca disso, ao nosso trabalho, ao nosso ganha-pão. E como é comédia, a gente acaba atingindo muita gente. É uma coisa que agrada a muitas pessoas. Além de peças humorísticas, eles também fazem eventos corporativos, oficinas e diversas outras atividades envolvendo o teatro. O grupo já inscreveu sete projetos na Lei Rouanet para conseguir receber mais facilmente incentivos financeiros de empresas. Desses projetos, dois foram aprovados. O que parecia ser a solução dos problemas acabou virando uma dor de cabeça. Então, isso tudo é só para dar o ok, assim, de beleza, o projeto está aprovado, agora vocês podem começar a buscar empresas que vão patrocinar. Aí, por isso que a gente fala, tem toda uma parte burocrática que acontece antes da parte dos produtores culturais e artistas e da parte do governo, sem saber se o objetivo do projeto vai ser atingido. Então, são meses e meses de trabalho, de trabalho quase, entre aspas, se por um acaso o grupo não conseguir fazer a captação da parte financeira, são meses e meses de trabalho dos produtores e do governo jogados fora. Para o Ministério da Cultura, o principal problema da lei não é a burocracia, mas o secretário concorda que a captação de recursos é a parte mais complicada. Ao se cadastrar e ao ser aprovado o seu projeto, ele está se candidatando para poder buscar no mercado, com pessoas físicas ou jurídicas, o recurso que vai ser utilizado no seu projeto. E esse é um trabalho que o mercado dita de forma forte. O Grupo Sete Belos conta que o artista que tem um projeto aprovado pela Lei Rouanet precisa atingir uma cota de dinheiro para conseguir usar o benefício. Por exemplo, a gente conseguiu um PRONAC, que é a autorização, que é o nosso projeto final aprovado, dizendo que vocês tiveram um projeto aprovado em R$100,00, é um valor fictício. Você tem que começar a captar, ir atrás das empresas, você só pode começar a utilizar o dinheiro captado, uma vez que atinge 20% do valor total do seu projeto. Então, por exemplo, se é um projeto de R$100,00, estou falando R$100,00 só para facilitar a conta, você tem que captar no mínimo R$20,00. Então, se você captou R$18,00, R$18,00 na sua conta, você não pode usar. Esse dinheiro fica lá, chegou o prazo do projeto, expirou, você não usou o dinheiro, o dinheiro vai para os cofres públicos e é um esforço que não atingiu o objetivo. O conselho do MINC para os artistas que têm dificuldades de serem patrocinados por grandes empresas é se inscreverem em editais, constantemente divulgados na página do Ministério da Cultura. Nessa modalidade, os recursos para a execução do projeto já estão previstos e podem partir, inclusive, do governo federal. Existem vários editais, editados por empresas estatais ou editados por empresas privadas ou editados pelo próprio Ministério via Funarte e outros organismos que permitem a entrada e a participação de empresas ou de proponentes com não tanta qualificação do ponto de vista dessa burocracia que tu estás mencionando. Então, eu acho que é importante eles consultarem o Ministério sobre o seu projeto e qual o melhor caminho que ele possa ter com o seu projeto e para isso tem os canais de consulta que podem ser estabelecidos. Apesar das polêmicas e falhas no processo, a Lei Rouanet veio para tentar assegurar um direito básico do cidadão, a cultura. É um dever do Estado, assim como com a educação, com a saúde, reconhecer essa necessidade, porque através da arte é que se civiliza o povo, através das atividades culturais, não é através da tecnologia. A tecnologia nos traz conforto, facilita uma certa... Mas o que desenvolve a identidade de um povo é a sua cultura. Uma criança que puder, a cada ciclo da sua vida, e eu estabeleci o conceito de ano, a cada ano ter um contato inovador com a arte, ela necessariamente vai ser um indivíduo diferente e melhor no futuro. Legenda Adriana Zanotto Clicar em Jurisprudência No portal da Jurisprudência, estão concentradas todas as informações referentes à jurisdição do STJ. Você pode pesquisar apenas digitando o tema de seu interesse ou refinando sua busca com filtros mais específicos. E não é só isso. O STJ inova mais uma vez e disponibiliza uma série de pesquisas prontas para consulta. Nessa página, você pode procurar por temas jurídicos, casos de grande repercussão e ainda por temas julgados nos recursos repetitivos. A busca dos documentos é em tempo real e o resultado está sempre atualizado. Sempre mesmo. Porque a cada novo acórdão publicado, a pesquisa pronta é atualizada automaticamente. Assim, nas pesquisas prontas, o usuário sempre tem acesso à orientação atual do STJ sobre o assunto pesquisado. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento. Você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O Tribunal da Cidadania. É difícil de transpor. Os editais estão ajudando bastante. Agora, uma coisa importante no Brasil inteiro que a lei está fazendo é o fomento de festivais. Festivais que trazem 40, 50 e aí, indiretamente, nós somos pequenos produtores beneficiados porque nossos espetáculos vão para esses festivais. A Lei Rouanet permitiu, inclusive, que o Brasil, as produções de diversas regiões, fossem conhecidas, né? Espetáculos de Brasília se apresentassem no Rio de Janeiro durante um mês. Nós ficamos 25 sessões no CCBB do Rio, 25 sessões do musical Adair José no CCBB de São Paulo. Isso nunca poderia ser feito sem a lei. Além da questão regional, a Lei Rouanet teve outro desafio. Valorizar os profissionais que antes não tinham espaço diante de nomes já consagrados no mercado. O cidadão tem que pensar em duas situações. A primeira é que a lei tem que ser igual para todos. Tu não pode segregar a lei e dizer, não, tu já está bem. Agora, onde é que tu bota a régua de que o bem-sucedido existe, né? Que é uma régua... Bom, não, fulano vai lá e taxa que aquele é que não pode ter esse tipo de visão. Então, a lei é igual para todas as pessoas, todos os brasileiros sem condições de solicitar. Quando é um projeto cujo o artista, os artistas, tem um nível de projeção maior, o raciocínio também deve seguir duas linhas, tá? Se ele fosse fazer um show dele, vamos pegar um músico que for fazer um show dele sem utilização da lei, ele provavelmente, porque não tendo a capacidade dessa lei de uso do incentivo, ele vai ter que alocar ou recursos próprios ou recursos diretos de alguns apoiadores e provavelmente o nível de bilheteria que ele vai cobrar para acesso seja de valor maior. Então, quando a lei entra em projetos desse perfil, porque ela precisa atender a todos, ela favorece que as pessoas que não teriam acesso a um show desse artista pudessem estar lá. Então, essa é uma vantagem enorme. Ainda desconhecidos do cenário nacional, o grupo Sete Belos de Brasília esbarra no regionalismo. Onde é que acontece a trava para os grupos que não são os gigantes de projeção nacional? Os grandes patrocinadores da Lei Rouanet são grandes empresas que têm projeção nacional. Eles querem fazer parte de projetos, eles querem patrocinar projetos que vão dar um retorno de visibilidade para eles de projeção nacional. Então, quem não atinge esse patamar, que é 90, 95% dos artistas que estão espalhados pelo Brasil, que não são os gigantes que estão sempre com visibilidade da mídia, tendo ou não tendo Lei Rouanet, eles já atingem o grande público, entendeu? Ela está se desfazendo muito pouco. Eu acho que o maior problema agora, que eu acho que a Lei Rouanet, ela precisa pensar nas regiões. Ela precisa criar algum dispositivo que proteja as regiões, que faça com que os produtores das grandes empresas pensem nos espetáculos e sejam até, digamos, tem uma cota para que eles possam escolher espetáculos do centro-oeste, do norte, do nordeste e do sul. Para Sérgio, ainda falta informação a respeito da captação de recursos. Existe uma manipulação contra a lei. Em épocas eleitorais, em épocas de interesse político, as pessoas divulgam que os artistas estão ganhando milhões na lei, isso não é verdade. Você pode colocar um projeto para captar. Esse projeto pode ser até de 3 milhões em tantos anos, mas não significa dizer que você tem esse dinheiro. Para você ter esse dinheiro, você tem que ter uma empresa que esteja disposta a dar esse dinheiro para que você realize esse projeto. Então é muito importante que a lei tenha esse entendimento na população, porque é uma lei que gera empregos, é uma lei que permite que a arte e a cultura se desenvolvam no país. E casos envolvendo a captação e execução dos projetos com base na lei Rouanet já chegaram à justiça. Um deles foi julgado no STJ, que negou o recurso do Ministério Público Federal. Os produtores foram acusados pelo MP de irregularidades na administração de 51 milhões de reais captados com base na lei Rouanet e na lei do audiovisual. A maioria dos ministros da primeira turma entendeu que particulares não podem responder sozinhos a ações com base da lei de improbidade administrativa. Filme Chateau, baseado na obra de Fernando Moraes, sobre a vida de Assis Chateaubriand, fundador dos diários Associados, só foi concluído em 2015, após 20 anos de produção. Desde quando alguém no Brasil tem autoridade para julgar o meu caráter? O embaixador não morreu ainda não. E para tornar a lei ainda mais transparente e segura, tanto para quem busca apoio quanto para quem investe, o Ministério da Cultura tem investido em sistemas para identificar a fraude. E quem é pego tentando burlar a lei é penalizado. Ele fica inabilitado para utilizar a lei de incentivo e ainda sofre as penas da lei. Tem a lei anticorrupção, que estabelece uma série de penas. Ele entra em tomada especial de valores. Quer dizer, ele vai para um processo que envolve, dependendo da situação, até a Polícia Federal, como é o caso, por exemplo, da Operação Boca Livre, que foi recentemente deflagrada. O importante, eu acho, para a sociedade e para o cidadão é entender que a correção do ponto de vista ético é fundamental no seu trato, principalmente com as questões que envisam a sociedade como um todo. Quem burla uma lei como essa, assim como quem burla uma lei em relação à saúde, em relação à educação, está prejudicando milhares de pessoas que estão tendo o seu direito subtraído por uma ação irregular que essa pessoa está tomando. Após a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI que investiga irregularidades das concessões de benefícios da Lei Rouanet, o governo já estuda mudanças no repasse dos recursos como forma de aumentar a fiscalização. Atualmente, mais de 3 mil projetos são apoiados a cada ano pela Lei de Incentiva à Cultura. Sérgio está nas estatísticas e já estreou quatro peças com apoio da lei. A experiência foi a melhor possível. Você tem que ter um rigor como produtor, você tem que cumprir as exigências da lei, não são poucas, são muitas exigências, senão você vai ficar inadimplente depois na prestação. Então, mas é uma lei que ela vem sendo adaptada na prática, né? Eles estão vendo, ouvindo as necessidades dos produtores e estão tentando facilitar essa execução e essa prestação de serviços. Mas é uma lei fácil de você executar. O difícil nela é você captar. captar realmente, ainda porque você tem um empresariado que ainda não sabe, tem medo, não sabe como funciona. Antes e Depois da Lei Antes e Depois da Lei Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Na próxima semana nós temos mais um encontro com outra lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você, é claro, pode participar. Mande uma sugestão para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br E não se esqueça, a sua participação é sim muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho